Seu bebê tem síndrome de Down. Está bem e com saúde. Felicidades pelo novo bebê a caminho. Família Paredes? Sim, somos nós. Estes são os formulários. Me acompanham? Quer vir brincar com a gente? Sim! Obrigada! Você sabe trabalhar em equipe? Sim, e eu faço isso muito bem. E o que você pode contribuir para a empresa? Fazer uma grande mudança. Isso é o que queremos. Você está contratado. Obrigado! Uma pessoa faz a diferença. Muitas pessoas fazem a mudança. Tudo muda com você. 21 de março. Dia Internacional da Síndrome de Down. Ele Internacional da Síndrome de Down a Chua do Echu de Dua. Parece que não pode ser tão esperada. Obrigado.